Não comer e tem boiño, nem comer e tem boiño, por lá não me fazais fome, só come e bebo bem, aquele que for bom homem. Essa ideia me cansa, essa ideia me cansa, não é por usar gravata, não é por usar gravata, é que anda aí muita gente, ainda tem bastante lata, ai como lá a gente beba, mas anda lá a gente fraca. Tão conta do meu recado, sabes bem que onde eu chego, tão conta do meu recado. Tão conta do meu recado, tanto para alegrar o povo, não é só para nos dar calado, é que sempre boa e fraca, há de tudo em todo lado. O cantar é campeão, vou de lá tocar o amigo, o cantar é campeão, eu canto há pouco tempo, e não sei se o cantar é bom. E para alegrar o povo Que desces numa quadra E levas ao trono-tudo Há quem não canta tão bem Que já canta desde novo Foi isso, tem habilidade Era isso, cantado roado Já nasceu com habilidade Olha, fui o sacristão E eu já ajudei um padre E eu nisso estou à vontade E eu nisso estou à vontade E há alguns que não estão tão bem Há alguns que não estão tão bem É que o sacristão Não há pessoas bem Mas há sacristais que bebem vinho O padre depois nem vinho tem Tem batina e cartola Tem batina e cartola Pra passarem a subispo Pra passarem a subispo Fazer sopa e a missa Às vezes fica o mal visto Também tenho ouvido isto Também tenho ouvido isto Quer se queira, quer não queira Quer se queira, quer não queira E é que quem não sabe o que diz Canta de qualquer maneira Mas há um velho de tanto Canta e gordo, bom na feira Se soubesse tanto, bom para E essa boa canal de lenda Eu já sei que é João Eu já sei que é João Mas não é João Batista Mas não é João Batista Se esse fosse o teu nome E as outras golpes de bicho Se fosses avançando por Deus Tinha-lhe mais jeito de partir Não te vou cortar a Cristo Não te vou cortar a Cristo Que tens mais corpo do que eu Não te vou cortar a vista Mas como são barco do meu Foi um bom que Deus me deu Foi um bom que Deus me deu O cantar sempre na hora O cantar sempre na hora E às vezes a sabedoria Nos deve mandar embora O povo não sabendo muito Essas coisas não me denora É bonito o arraial Quando alegramos o povo É bonito o arraial Eu canto já deste nome No norte de Portugal Mas o povo sabe o bem É quem canta bem ou mal É verdade sim senhor É verdade sim senhor Eu nisso te dou razão Por isso se eu cantar mal Aqui te peço perdão Tu me levas a bênção Tu me levas a bênção Já que estás à minha frente Já que estás à minha frente Venha bênção do céu Para este homem por dentro Já vejo que eu vivo Mas tu queres ser inconsciente Está para ir muito fraco Mas armado em valente Foi um gosto encontrar-me Foi um gosto encontrar-me Que eu já estava desejoso Nunca pensei encontrar Um cantador tão jeitoso Que os homens da concertina Podais querer gostar de gozo Dá-lhe uma salva de pão Viva a poupa do leio Não cantar-me sou gozo Não cantar-me sou gozo Não cantar-me sou gozo Contigo eu um canseiro Pra te encontro em Facebook Já me dei a conhecer Mas vais ter que compreender Mas vais ter para compreender Para isso ainda é cedo Para isso ainda é cedo Com respeito ao Facebook Para muitos é um segredo Já tenho mais de 10 mil Não cantar-me sou gozo 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 Isto é uma brincadeira Pude-as querer o povo todo Isto é uma brincadeira Eu vou parar um pouquinho Já me dói a burradeira Tocas à tua maneira, mostras ser inteligente, mostras ser inteligente, Quem toca com o fio, também é próprio valente, Santa Marta bendita, mandai versões desta gente. A todos muito obrigado, a todos muito obrigado, cantar mais não vale a pena, cantar mais não vale a pena, vamos parar um bocado, para evitar o problema, a festa de Santa Marta, que não é santa partida, nós gostamos do terreiro, Santa Maria Magdalena. São duas santas irmãs, são duas santas irmãs, almas de grande valor. Almas de grande valor, foram elas que serviram, lavando os pés ao Senhor, Por isso a minha gente, agora vou-te enviar, e a todos muito obrigado, Por cá me estás a escutar, e obrigado a Deus, por este dono cantar. Aplausos 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 Obrigado.